E aí galera, salve, salve, sou o Marcelo, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês quem quer ir pros Estados Unidos, passear, até mesmo morar ou estudar, que é o meu caso, vou estudar e jogar bola. Fui pela Next Academy de Goiânia, é só vocês seguirem aí a Next Academy BR e a unidade do seu estado, certo? Eu recebi uma proposta pra ir pra South Lake City, em Utah, 50% de bolsa, e eu e minha mãe aceitamos, e desde então a gente vem batalhando, juntando money, tá ligado? Eu aceitei a proposta em dezembro de 2019, mas aí chegou o Covid, né, e fez o impasse, né, tipo, barro eu no baile. Mas, um ano depois, dois anos depois, tô aqui, preparando, tô aqui no aeroporto de Goiânia, vou pra Viracopos, São Paulo, de Viracopos, São Paulo, vou pra Fort Lauderdale, Estados Unidos já. E vou pra Utah, que é o meu destino final. Vou ficar aqui um pouquinho com a minha família, vou despedir aqui do povo, lá dentro eu mostro mais, fechou? Valeu, tamo junto. E aí, galera, tô aqui de volta. Vou fazer esse vídeo aqui só pra explicar, tipo assim, como é que é ir pros Estados Unidos, certo? É, independente do voo, é, chega, o trajeto é o mesmo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Só os objetivos que não pode ser o mesmo, né? Mas, muito choro. Despedir da minha família não é fácil. É, eu vou pros Estados Unidos, né, vou lá pra cima. Já entrei aqui nos portões de embarque. Muito obrigado a todos que acreditaram em mim. Não, isso aí eu vou falar lá no final. Quanto ao check-in, né, eles vão pedir, tipo assim, seu visto. Se é de imigrante de estudante, vai pedir seu passaporte. É, se for estudante, vai pedir seu convite da escola, a residência que você vai morar lá. E é isso. Vou agora aqui, que o embarque tá imediato. Então, tamo junto. É isso. Valeu. Lá dentro do avião, eu tenho que gravar mais. E partimos. Passamos, deu certo. Que demais. É isso. Tamo, tamo indo já. Tamo em busca dos nossos sonhos. Deixa eu ver esse moleque, cara. Chegar lá dentro do avião, né. Gravo mais coisa. Se bem que não tem quase nada lá pra gravar, mas eu vou chegar lá, vou mostrar o jeito que é, vou viajar na, na linha aérea azul. Tem que ver, tipo assim, o site que você for comprar, a linha aérea que vai fazer o percurso, até certo percurso, vai ser uma linha aérea. Depois vai ser outra. Lá nos Estados Unidos, né, não tem, não tem azul. Mas é isso aí. Bora. Vamos com Deus. Chegamos aqui dentro. Tem televisãozinha. Já notei a presença de alguns gringos aqui. Vou dar uma arrumada aqui nas minhas coisas aqui, me acomodar aqui certinho, ficar tudo certinho e eu volto. Chegando aqui, acomodei certinho. Duas poltronas só. Já tá acostumado a ver três poltronas, né. Agora só duas. Então é isso, molecada. Tenho que mostrar aqui dentro muito não. É um avião. É mesmo, é? Vou colocar meu celular pra carregar aqui. Viaje de uma horinha até São Paulo. Vai dar certo. Vou colocar meu celular pra carregar aqui pra lá em São Paulo filmar mais coisa. Valeu, tamo junto. Tchau, tchau. 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 E aí, molecada, delusionada, cheguei aqui em São Paulo, Viracopos, vou ter que achar minhas manhã aqui agora da Azul, pra ver o que eu faço agora. Meu voo é só daqui a 9 horas. Agora eu saquei! Então não tem na tela, não tem ali ainda, vou ter que caçar um polvo pra perguntar como é que vai ser o proceder e é isso, vamos desbravar esse aeroporto aqui inteiro, eu tenho até 11 e meia da noite, agora são 5 e meia, então eu tenho até 11 e meia da noite. Vou procurar aqui primeiro, depois eu falo pra vocês, fechou? Valeu. Pô, tá doido? Não tô achando nada, velho. Não tem nada aqui, tipo, pra perguntar. Falou uma moezinha, né, uma moezinha falou no alto-falante aqui, falando que se não tem as informações do seu voo na tela, é esperar as atualizações. É, é aguardar, né, vamos ver, vamos ver o que vai dar. Vou arrumar um trem pra comer então, né, é o jeito. Meu povo tá todo olhando pra mim, tipo assim, mano, o que esse moleque tá fazendo, né? Vou ter que falar, vou ter que gritar, tô fazendo vlog. É o meu vlog de viagem, cara. Vou guardar isso aqui pra minha vida toda. Vou ficar dando volta aqui, mano, vou ficar dando volta, vou ir pra cima, pra baixo, vou até achar alguém da Azul pra eu perguntar. Aí, beleza, galera, vou tentar achar o povo aqui de novo. Se não der certo, é esperar, né? Agora, se der certo, eu vou falar com eles e explico pra vocês, fechou? Valeu, tamo junto. Até agorinha de novo. Molecada, achei, achei o jeito. Tem que seguir essa faixa aqui, ó. Tem que seguir essa faixa pra conexão internacional. Vamos seguir ela. Tá mandando ir pra frente, é o sentido que eu tava indo mesmo. Mentira! Vai dar certo, vai dar bom. Bora. Chegou, chegou, tem uma faixa grandona aqui agora, não é possível. Se liga. Vou seguir na faixa, mano, é isso. Vou seguir na faixa, em cima da faixa ainda. Em cima da faixa pra não ter erro. Vamos nessa. Mas que boa. Né? Não. Se vocês virem no aeroporto de Viracopos aqui, vai ter essas faixas aqui, ó. Desembarque, doméstico e vai ter internacional. É só vocês seguirem a faixinha. Tudo certinho, entendeu? É tudo muito explicadinho, né? Tipo, é no chão, saca? E aí galera, ó. Finalmente encontrei o lugar aqui. Mano, é bem ali, ó. Se você vir aqui em Viracopos, você vai seguir a faixinha azul no chão. Vai dar de cara com aquele portão ali. Esse aqui. Aí... Não sei que horas é o voo de vocês, né? Se vocês for fazer o mesmo viagem. Mas o meu vai abrir daqui 20 minutos. 15 minutos. O embarque internacional. Aí eu vou partir pra lá. Então, quando eu estiver lá dentro já, eu falo com vocês de novo. Pode crer. E aí galera, eu entrei... Ali, na portinha que eu tinha falado. Eu entrei numa espécie de embarque de novo, saca? Você tem que baixar a mala. Eles vão ver tudo de novo. É... Aí depois que você pegou as malas de novo. Passa por aqui o detector de metal. Aí você pega a mala de novo. Aí você passa por umas cabines. Que eles vão ver seu passaporte. É... Se tá tudo certo. Se tem alguma coisa errada. Mas provavelmente não... Não dá nada... Não dá nada errado não. Já achei meu portão. Meu portão é um A4. Tô ansioso. Caraca, velho. Tô ansioso demais, mano. Mas vai dar certo. Vai dar bom. Minha primeira viagem internacional. E... Desculpa. Não tá fazendo alguma coisa certa aí. É a minha primeira viagem internacional. Então não sei como é que faz isso aqui, não. Vai dar bom. Vai dar certo. Tudo tranquilo. Achei. Achei, galera. Achei. 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 É isso. Achei meu lugar. Achei meu lugar. Aqui perto de um lugar aqui. Tem tomada. Tem um polinho aqui. Tem um polvo aqui já. Tentar falar meio baixo, né. Porque eu não sei como é que é aqui. Achei meu... Um ponto de partida aqui pros Estados Unidos. E é isso. E galera. Tô aqui. No portão de embarque. Né. Que eu tinha achado. E... Tá escrito BORDING SON. SON. BUAL! BORDING SON. O povo vai ficar olhando quem que é esse moleque aí. Nunca... Nunca fez viagem de avião. Não mano. Internacional não. Primeira vez. Eu tô num cagaço do caralho. Vocês não tem noção. Chega lá na Flórida eu... Faço mais. Fechou? Pra mim... Vai ser nove e dez horas de viagem. Pra vocês é... Um milésimo de segunda. Vai ser meio corrido lá. Porque eu não vou saber de fazer nada. Porque lá vai ser só inglês. Inglês, inglês, inglês. Vai dar bom. Vai dar certo. Paribola... Vai dar certo. O que é mais? Vai ter certo. Em diante vou colocar a minha. Vamos lá. Vai dar certo. É comigo, tá. Dá certo. Tem certeza. Foi.